Bom dia, bom dia, começando mais um Tudo de Oficina, a série especial aí do Belo Adormecido. O Edson no fundo, já com as mãos de luva preta. Pessoal, começando mais um vídeo aí, mas hoje vai ser mais limpeza, né? Que a gente vai ter que... Hoje nós estamos limpando, né? Vamos limpar tudo aí, de repente o Edson está dando uma limpadinha na bomba de óleo. A gente está começando a limpar os tuchos. Olha lá o Edson lá, olha lá no fundão lá. E o Pedrão está a caminho, não sei se chega antes da boia ou depois. A gente guarda os ossinhos. Os ossos. Os ossos. Deixa eu virar aqui a câmera. Tá? Vamos mostrar o Edson aqui já com as mãos. Aí. Preto. Nós não podemos desmontar. Tu quer botar um avental para não sujar ou... É, não precisa disso. Mas vai respingar. É bom. Deixa eu ver aqui já na corrida. Tá? Aqui já tem mais umas pecinhas aí que o Edson lavou. Ele vai lavando e eu vou escovando. A chuva está chegando. Aqui nós já temos uns tuchinho aqui. Já limpinho, né? Olha aí o naipe que vai ficar, ó. Show de bola, né? Então tá aí. Assim a gente vai mostrando um pouco aí. A meta era lavar todo o motor, mas eu não sei se nós vamos dar conta, né? Porque já é meio dia e nós estamos aqui recém-comecemos. O tio Ed ali. Ah, o Ed está destroçando tudo ali. É. Mas eu acho que... Acho que vai brilhar um motor funcionando aí, pessoal. Barra, estamos bem... Pelo menos estamos bem... Vai, vai. Vai funcionar. Com a expectativa no máximo aí, né? Bom, é isso aí. Aí, ó, pessoal. Pra quem não conhece o Pedrão aí. E aí? Tudo tranquilo? Desculpa pela palavra aí, mas esses dois merda aí... Me fizeram uma hoje aí. Depois eu vou mostrar e vou contar direitinho aí. Mostra lá, mostra lá. O que me aprontaram esses dois aí. Tem que aprontar uma superzinha bem gostosa. É, sacanagem, cara. Se me deixar de fora de um assunto aí... Até... A malanda ali sabia. É, sabia. Uma semana já. Foi duas semanas de enganação. Olha só a falsidade dos dois. Mas eu fiquei... Sem o que dizer. Surpresa mesmo, cara. Bah, ó. Ainda recebeu a polia de brinde ainda. É. Pô, tem uma polia ali que... Quando eles me mostraram a foto essa aí, eles não mancaram os cachorros, né? Me mostraram a polia. Eu disse, é do case. É do case a polia. Muito show, cara. Muito show mesmo. O Pedro já tá... Se sujou todo de graça. Tem que tomar banho, né? Já botei roupa limpa. Botou roupa limpa já. Tem baia limpa aí da noite. Tá, pessoal? Tamo aqui na lida aqui. Mas não rendeu muito. Aí por causa dessa surpresa. A gente ficou lá adorando a surpresa. Tio Ed aqui já limpando o virabrequinho, ó. Aqui, ó. Deixando... Deixando bala aqui. E aqui a... A bombinha aqui. Ô, Pedro. Eu vou contar a história da grade. Toda. Conta de fio, pavio. Todinha. Vou contar ela. O que que aconteceu. Tá barrado. Os cabinhos. O rim que o Ed teve que vender. Fazer o que, né? Cara, eu acho que um rim não ia doer tanto no Ed, eu acho. Não. Hã? Se eu tivesse que tirar um rim pra dar pro cara, ele dava e não dava o que ele deu. Tem dois, né? Nossa. Beleza pura. Bom, pessoal. Pela cara aí dá pra ver o... Deixa eu pegar mais uma claridade. Puxa vida. Tá bom. Tava na guerra, né? Eu, o Edson e o Pedro, né? O pessoal não deu muito pra filmar, tá, pessoal? É escuro lá atrás. Bem escuro. E... E... Limpemos pouca coisa. Eu achei que até que ia render mais, mas sabe como é que é, né? O dia... O dia passa rápido quando a gente tá com os amigos de verdade. A conversa atrapalha bastante a nossa pegada. O Edson e o Pedro aí é... São dois caras aí, assim, ó... Fora de série, tá? Fora de série mesmo. Esses dois cachorros aí. Esses dois cachorros aí... Me deixaram duas semanas aí, né? Assim, ó... Sem expectativa nenhuma. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, pessoal. Já que eu tô com a cara suja, né? Já vamos tirando. Cara, olha a grade do case, cara. Cara, tem uma história essa grade aí, cara. Tá? Puta, eu tô dos mais felizes do mundo, cara. Eu não acreditei quando... Esses dois bandidos me... Nós trabalhando aqui, né? Limpando, né? E o Pedrão me trouxe essa joia aqui, ó. E me deixou deitado aqui em cima da banca, ó. E não me falaram nada. Quando nós fomos almoçar, né? Eu falando pra eles, ó... Vamos almoçar. Estão na mesa lá. Vamos logo, vamos lá. Eu passei aqui na banca e dei de cara com essa grade aqui. Gente, eu dei uma freada aqui no piso que eles estão rindo até agora, os dois malandros, né? Só imagina a expressão do meu rosto, né? Da minha cara. A cara que eu fiz quando... Cara, eu não acreditei, cara. Porque eu vou contar a história aí pra vocês dessa grade aí, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui antes... Mostrar aqui antes a... A gente limpou os tuchos, ó, pessoal. Ficou zerado aí, né? Quer dizer, zerado não, porque tem uns comidinhos aí da ferrugem, né? Mas a gente diz zerado porque vai funcionar, tá, pessoal? Eles estão funcional ainda, tá? A gente sabe que vai ficar legal, tá? A gente limpou a bomba de óleo, que era uma das... Uma das peças principais aí pro motor funcionar, né? E ficou muito limpinho, tá? A gente escovou, deu um talento, muito show, tá? As engrenagens aqui. Aqui o Edson marcou aqui a parte que tá arranhadinha aqui pra cima da bomba, né? Ó, vai ficar assim, ó. A parte arranhadinha de cima aqui das engrenagens. Uma é chavetada e a outra não. Deixa eu tirar ela pra fora aqui e mostrar pra vocês, ó. Ficou super limpinha, ó. Ficou zerada. E aqui, ó, pessoal. Não sei se vai dar pra identificar aqui na câmera, ó. Mas todas as peças tem o desenho de uma águia aqui, ó, tá? Que é o símbolo da case, tá? Isso a gente tá descobrindo aí. A gente não é perito nessas coisas aí, né? Essa aqui, ó. Essa aqui é a parte de baixo da bomba. Ali tem... Aqui, ó. Deixa eu pegar a claridade ali. Ali, ó. Tá a marca aí da case, ó. A águia aqui desenhada, né? Então as outras peças ali, né? Isso aqui a gente vai guardar tudo em peças... Tudo em partes... Tudo separadinho. Nessa bacia aqui tá a bomba, ali tá os tuchos. Os parafusos de fora do motor, né? Aqui tá o comando, ó, pessoal. Pesado o bichinho, né? Olha ali a águia, ó. Aqui vai dar pra ver bem ela. Ela tá mais... Estampadinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela mais de perto aí. Tá vendo aí a águia, ó? Tá? Eu acho que isso aqui é o globo mundial. Não tem certeza. O Pedrão vai ficar de me enviar uma foto aí desse símbolo aí. Certinho aí. De repente a gente vai botar na abertura do vídeo aí. Vamos ver como é que vai ser. Se ele me mandou, eu vou ter que dar uma pesquisada ali, tá? Ele me mostrou na corridinha, hoje de tarde não tô lembrado. Mas eu acho que a águia é em cima da bolota do mundo, hein, né? Bolota do mundo é boa, né? Tá aqui que tá o código da peça, né? Que vem bem estampadinho, né? Se vocês quiserem comprar uma engrenagem dessa aqui, é só solicitar na case, ó. Pelo código, ó. 5824A. Vai ser difícil eles terem, né? Mas que tem a peça com o código aí. Ô, bichinho, não vai cair aqui, ó. Tá? Tá escuro aqui, né? Tá? E o virabrequim e a junta aqui, tá, pessoal? A junta a gente deu um talento aqui que a gente quer ver se... recupera ela. Cara, eu acho que tá embaçando a minha câmera aqui. Tá muito frio aqui e úmido aqui dentro da oficina. Tá? Tá aí o barato da coisa. Gente, até o calor da minha mão. Tirar a minha mão. Tá embaçando a câmera, cara. Que merda. E a nossa grade aqui, né? Tá, pessoal? Vou dar um timerzinho aqui pra gente desembaçar a câmera aqui, né? É, tá ficando embaçada a câmera aqui. É o calor da mão aí na... na câmera aí começa a embaçar, né? Tá aí, bichinho. Bom, aí, pessoal. Eu fui lá, tomei um banho. Pegando aqui a cadeira. Fui lá, tomei um banho, me aqueci, me agasalhei, né? Que o frio vem voltando aqui pro Rio Grande do Sul, né? E a gente vai terminando o vídeo aí que a gente se embaçou a lente da câmera, né? Porque a gente fica segurando a câmera com a mão e agora eu botei num tripé aí, né? Pessoal, tá bem friozinho aqui. Hoje de manhã nós estávamos de bermuda e camiseta aí, né? O frio chegou, né? De novo, né? Bom, pessoal. A historinha aí da grade do case aí. Que vocês viram a grade aí. Ficou meio embaçada o vídeo aí, mas já deu pra ver aí o que que... Fiquei muito faceiro aí de conseguir essa grade aí que o Pedrão conseguiu aí. O pai dele teve um toque, um dedão dele lá. Tá lá no meio aí dessa... dessa negociação aí. O Edson aí se desfez aí de uma bomba d'água antiga que eu tinha passado pra ele há um tempo atrás aí. E ele achou achou viável aí fazer essa troca aí pela grade. Essa grade o pai do Pedrão deu pra um amigo dele lá que gosta de muitas coisas antigas, né? Gosta dessas peças antigas. E ele tinha essa grade aí. Parece que o Pedrão e o Edson aí fizeram... fizeram umas... contaram umas mentiras pra mim aí pra me sacanear aí, né? E receber a grade hoje, né? Foi muito, muito, muito engraçado, né? Porque eu ia passando, eles botaram em cima da banca ali, essa banca principal que tem na oficina aqui. E eu ia passando, eles iam ir pra almoçar e eu dei uma travada ali. Freiei as quatro rodas ali por causa da grade, né? Quando eu enxerguei a grade. que eu tinha comentado com o Pedrão, né? Será que ele não emprestava pelo menos essa grade pra gente tirar as medidas e ver como é que é o tamanho, a curvatura que ela tem na frente do trator pra gente tirar, pelo menos, fazer uma réplica aí dela pra gente pôr no trator, né? E eles bem quietos, né? Os dois cachorros aí... Gente, a gente tá muito amigo aí. Eu, o Pedro e o Edson aí. Por causa desse trator aí, a gente começou aí uma amizade. Não só por causa do trator. A amizade começou antes do trator, né? Esse trator aí era do vô do Pedro, esse rapaz aí que vocês viram no vídeo antes aí. O vô dele trabalhou com esse trator aí um certo tempo aí. E esse trator ficou parado aí. Por muitos anos, ele largou do lado uma taquareira e a taquareira engoliu ele, né? Essa é a história que a gente recebeu, né? Que eles contaram pra nós aí. Acredito que faz uns 40 anos isso aí que o trator tá parado, né? E, gente, eu tenho a expectativa que vai funcionar, tá? Tá muito... Tá dando muito certo as coisas. O Edson agora me passou as velas de ignição dele é o mesmo do motor V8. do motor V8 do Maverick, aí da linha Ford, né? No caso. É o 302, né? E esse... É a mesma vela, né? Que vai nele. Então ficou fácil de conseguir que eu não tirar, quebrei a louça de uma vela. Mas provavelmente vai entrar quatro velas novas ali pra gente fazer o bicho funcionar. E eles ficaram me enrolando com essa grade aí duas semanas aí dizendo que não ia conseguir, que o cara não ia conseguir, que o cara não abriu a mão da grade e tal e coisa e eles já tinham negociado a bombinha lá pela grade do trator. Cara, esse trator aí vai ficar na história mesmo porque é um trator... É um trator muito antigo e muito raro as peças pra ele. As peças dele aí não se encontram em qualquer lugar, né? Então não tem a peça assim a disposição pra gente comprar. Então tudo é muito difícil da gente conseguir. Com a grade agora vai ficar... A cara do trator vai ficar... A cara dele mesmo, né? Um... O trator certo, né? A frente do trator, né? Algumas coisas eu acredito que não vai ficar original no trator, né? Porque muita coisa a gente vai ter que fabricar no trator. Falta principalmente a parte de lataria do trator pra gente fazer. Não vai... Não vai ser fácil de fazer. Conseguir, eu acho inviável conseguir. Porque... Quem tem... Acredito que não vai se desfazer, né? E a gente vai ter que fazer, né? As rodas de ferro também pode até a gente conseguir essas rodas de ferro. Mas acredito que vai ser muito difícil conseguir essas rodas. Até conforme o lugar que tiver essas rodas mesmo que a gente consiga o frete pra trazer umas rodas dessas aí vira um custo muito alto. Sei lá. Aonde vai conseguir. Sei que tem bastante disso aí espalhado aí em algum lugar. Aí sempre tem, né? Então a gente ainda também tá com uma dúvida aí que a gente vai ter que ver ou ter que ver com o Edson direitinho. Se a gente fizer com as rodas original dele de ferro a gente não vai conseguir andar numa via pública ou algum lugar que for calçado. A gente vai andar com um trator com roda de ferro. Uma situação dessa não tem como, né? Então há possibilidades dele ser montado com um pneu. Mas se tudo ainda vai ficar bem pro futuro ainda eu confesso que eu gostaria que fosse com as rodas original dele. mas nem tudo vai ser como a gente quer, né? Acredito eu, né? Tem muita coisa ainda que vai rolar. A gente tem que abrir a caixa dele. Eu tinha vontade de fazer funcionar esse motor antes de colocar na caixa mas eu e o Edson estivermos conversando hoje ainda. Não vai ter como. Vai ter que ser colocado na caixa porque ele não tem vedação nenhuma de... Ele não tem retentor de virabrequinho atrás, né? atrás do volante aquele retentor do volante que a gente chama, né? Ele não tem ele não tem nada ali atrás ele tem um duto de óleo que ele passa pra dentro da caixa dele vai pra dentro da capa seca, né? Por enquanto agora na hora que a gente for mexer na caixa a gente vai a gente vai vai conseguir entender um pouco mais do funcionamento, né? A parte do motor a gente já viu que a embreagem trabalha dentro do óleo. Tá, pessoal? Então, hoje também o Pedrão trouxe mais uma alavanca que a gente não sabe da onde ela é aquela alavanca uma alavanca parecida com um acelerador ou... sei lá uma alavanquinha né? Tá muito enferrujada ela a própria alavanca dá ainda pra recuperar ela sem problema nenhum mas aonde ela tava parafusada a gente não sabe bem onde é que era isso tá a bola de ferrugem parece que tinha uma molinha ela era uma uma alavanca tipo acelerador aquelas que vai com a mola pra dar pressão pro acelerador não ficar voltando de tu acelerar e ela ficar a impressão que me deu parece ser de acelerador eu tinha umas fotos aí pessoal da... que me mandaram aí do... acho que até foi do grupo ali de tratores ali e eu perdi as fotos cara ali tinha ricos detalhes ali acabei apagando umas coisas no meu celular e... por azar foi junto né mas a gente vai pesquisar de novo aí vamos ver o que que a gente consegue aí de material aí pra gente conseguir a... a chegar no... na parte do funcionamento desse trator aí pra ficar tudo não vou dizer original né pra ficar tudo mais ou menos no seu lugar ali como ele vinha original né o Pedro o Pedro falou que eles ele tem quase certeza que eles tem o manual desse trator na casa dele mas não sabe aonde tá isso aí né que é complicado às vezes guarda coisa eu sei muito bem eu na oficina aqui às vezes procuro um... procuro uma coisa e acho outra né sei que tem mas não sei onde é que tá mais né e aí o cara vai revirando procura procura não acha quando quando tu não quer achar acaba achando né então a gente fica na expectativa lá uma hora você pode cruzar por esse manual aí desse trator aí que iria ajudar bastante tá pessoal tô feliz da vida que até o Edson disse agora há pouco tava conversando com ele de novo que ele foi pra casa dele né e a gente trocou umas mensagens aí agora ele disse que bom que tá tudo tá tudo dando certo né então acredito que pra ele funcionar o motor mesmo a gente fica dependendo do magneto dele né que tinha um fio rompido dentro acredito que alguém enrole isso aí né a gente vai correr atrás disso aí o Edson tá enrolando ele lá a gente não sabe ainda se vai funcionar né mas acredito que ele vai dar conta lá que ele sabe o que ele tá fazendo lá no magneto e se sair a centelha bicho vai pegar fogo bicho velho vai ficar muito massa né então a gente tá vendo ali ainda a gente ele tem um desgaste um desgaste meio já considerado no virabrequim então a gente vai tá limpando ainda por enquanto tem que limpar o bloco a gente vai jogar esse virabrequim dentro testar a folga ver que folga tá isso aí de repente eu vou entrar em contrato com a retífica ver o que a retífica pode ajudar nós ali na na parte de ajustar esse virabrequim de repente tem algum macete ali que dá pra fazer pra deixar melhor o motor então a gente vai trabalhar isso aí tá pessoal eu sei que o vídeo hoje foi pequenininho de nós trabalhando ali mostrando a limpeza é uma coisa chata de mostrar em vídeo principalmente com as mãos sujas não tem como pegar a câmera né fica uma lambança né então um pouquinho que a gente vai mostrar aí pra vocês ver a dificuldade que é limpar as peças nós limpemos o comando o virabrequim os tuchos e nós nos parafusos ali e a bomba de óleo deu bastante trabalhinho a bomba de óleo ali a gente limpou todos os dutos dentro então é um serviço bem demorado tá e ainda tem um monte de coisa nós temos que desmontar o cabeçote ah e a bomba de óleo a gente teve que desmontar ela toda direitinho pra fazer a limpeza então essa desmontagem aí às vezes demora tu tem que cuidar pra não machucar as peças as peças pessoal eu até fiz uma brincadeira ali passando o código da engrenagem do comando gente se não existe não tem como ir numa loja da case e querer comprar uma engrenagem o anel não tem como tem os pistões também pra limpar aquele tem que ser tudo delicado às vezes tu pode passar o dia mexendo em quatro pistões só quatro pistões as bielas tu pode passar o dia ali porque tu tem que tirar o parafuso aquelas bielas ali com o parafuso pra prender pra apertar o pino do pistão né até limpar tem que cuidar pra não arranhar não ficar os anel tudo tem ter calma porque não tem como conseguir outras peças a junta a gente vai tentar usar a mesma junta então fica aí mais ou menos esse vídeo pra vocês verem que é demorado o processo acredito que a gente vai trabalhar só daqui 15 dias nele que o Ed tem as coisas dele pra fazer eu tenho as minhas pra fazer cada fim de semana então é um fim é um fim de semana que a gente um dia do fim de semana que hoje foi no sábado alguns outros dias foi no domingo que a gente acaba fazendo esse encontro que na vez passada tava o Bruno essa vez o Pedrão veio e tá aí o Pedrão esse aí é o dono do Fusca do Cabeça de Vaca que tem a cabeça da vaca em cima muito tri aquele fuga dele tá pessoal então a gente vai vai encerrando esse vídeo por aqui e ficou um vídeo meio sei lá de repente vocês gostam ali a gente mostrando gostei do símbolo da águia da águia que tem todas as peças do trator tem o símbolo da Casey que é uma águia eu nem sabia disso aí beleza é isso aí pessoal ficou por aqui espero que vocês gostem do vídeo se gostar dá uma força aí no joinha porque a restauração desse trator aí vai dar trabalho mesmo e vai gerar muito vídeo aí alguns menores alguns melhores depois dessa limpeza aí que vai ter mais vídeos aí mostrando mais algumas coisas mas vai ser devagar tá pessoal isso aí vai ter que ser devagar mesmo e aí daqui depois que já é tudo 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 limpo mesmo pronto pra montar a gente começa a montagem desse bichão é bem grande esse motor beleza pessoal é isso aí e até o próximo vídeo aí do Belo Adormecido aí né que eu falei brincando esse nome Belo Adormecido porque tava lá dentro da taquareira né o Belo Adormecido e caiu na graça aí o nome do Belo Adormecido tá pessoal é isso aí espero que vocês tenham paciência de esperando os vídeos aí mas vai sair os vídeos aí e quero quero ter o prazer de mostrar esse trator aí funcionando pra vocês aí que vai ser um marco aí na na jornada minha e do Exo aí que a gente abraçou a bronca aí pra fazer esse trator funcionar o Exo aí se empenhou aí por causa dessa grade aí eu fiquei cara fiquei muito faceiro mesmo fiquei feliz da vida mesmo nosso trator vai ter uma uma cara aí de com a grade original dele beleza no próximo vídeo aí do trator aí eu vou mostrar com detalhes a grade ali de repente na frente eu até queria filmar hoje mas tava chovendo a frente dele tava na rua lá então não tinha como nós mostrar isso aí tudo que é feito pessoal do trator vai vai vindo pra dentro da oficina aqui e não vai ficar mais na rua o que tá lá enferrujado já de 40 anos pegar mais mas um ano a mais um ano a menos de chuva não vai fazer diferença mas as peças aqui tão limpinhas já foi passado pelo processo aí da oficina aqui processo meu e do Edson não volta mais pra rua não tá pessoal vamos fazendo certinho beleza é isso aí deixa um joinha pra nós aí se inscreva no canal aí e curta os vídeos aí do Belo Adormecido aí que 15 em 15 dias aí vai tá saindo um videozinho beleza é isso aí tchau e até o próximo video tchau 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 tchau